Oi pessoal do Masterchef, eu me chamo Roberto Dinamite, tenho 44 anos, sou formado em gestão de RH, sou de hidrolante do Ceará, já estive com o Eric Jacão no Pesadelo na cozinha, a terceira temporada, e hoje eu vou preparar um prato que eu espero que vocês gostem, que pra mim é um prato sentimental, que é um bairro de dois, prato típico do Ceará, que minha família sempre faz. Vamos ao preparo! Pessoal, esses são os ingredientes, arroz, feijão, fraldinha, pimenta de moça, alho, cebola roxa, bacon, folha de louro, banha, manteiga da terra, pimenta, sal, linguiça defumada, carne seca, ovos, esses são os ingredientes. Então vamos ao preparo, eu vou começar, eu vou dessalgar a carne, eu vou dessalgar em três águas, tá? Vou cortar a carne, vou cortar em cubinho, porque na verdade eu vou... Eu vou desfiar a carne, pessoal, eu coloquei a carne, eu vou dessalgar em três águas, né? Aí agora eu vou picar em cubinhos o bacon, né? Vou cortar esse tamanho. Pessoal, uma coisa, eu sou bem organizado na cozinha, certo? E durante o preparo eu gosto já de ir lavando tudo, deixando a cozinha toda organizada. Olha, tem que ser, né? Fica desse jeito. Pessoal, ó, dessalguei a carne, tá? Aí agora eu vou colocar ela na pressão 30 minutos. Eu vou cozinhar ela, vou colocar uma folhinha de louro. 30 minutos. Agora vamos picar a cebola nesse formato, tá? Pessoal, falando um pouco, a minha paixão pela cozinha, na verdade eu cozinho desde criança, né? E a paixão veio através dos meus pais e meus avós. Meu pai trabalhava em restaurante e minha mãe trabalhava em casa de família. Então, pequeno, meu pai me explicava como era, funcionava o restaurante, falava muito da cozinha, dos pratos. E minha mãe também, como ela trabalhava na cozinha, ela me ensinava muitas receitas. Os meus avós foi na questão de... Eles moravam em interior, então não tinha energia. E eu via muito técnicas que elas faziam de... Como é, não tinha geladeira, né? Então, salgar carnes, armazenamentos, fazer queijos. Então, eu era muito observador. Botar na pressão o feijão, certo? São de 10 minutos. Eu não vou deixar ele ficar muito mole. Então, a água do último de sal, que eu vou colocar no feijão, certo? Vou botar folhinhas de louro. Vou botar mais um pouco de água. Vou ligar aqui o fogo. Às vezes, as pessoas me perguntam qual o tipo de prato que eu gosto mais de cozinhar, né? Na verdade, o prato que eu gosto mais de cozinhar é aquele que é desafiador. Aquele que eu acho que é difícil, que eu acho que eu não vou conseguir fazer e acaba dando certo. Pra mim, é o prato predileto, né? Pronto, pessoal. Feijão cozido, né? Então, tudo picado. Agora, eu vou refogar. Vou começar pelo bacon. Vou botar um pouco de banha. Vou botar um pouco de manteiga de garrafa. No Ceará, na verdade, a gente chama de manteiga da terra. Agora, eu vou refogar. Depois de... Refogar, não vou fritar. Depois de fritar, eu boto os outros ingredientes. Pessoal, e essa... Lembrei agora. Eu sou apaixonado por item de cozinha, né? E... Uma das minhas paixões que eu tenho, né? São minhas panelas. Eu tenho mais ou menos 20 anos com essas panelas. Esse foi um presente que eu ganhei. E outro xodó, ó... É o... Avental do... Que eu ganhei do Jacão. Do pesadelo da cozinha com esteira de Roma. Que ele assinou, ó. Assinado por ele. Vamos refogar. Pronto, pessoal. O bacon frito. Agora, eu vou colocar a linguiça. E o alho. O alho eu piquei. O alho... A quantidade que eu já piquei em vocês. Picar também. Pessoal, uma coisa aqui, ó. Eu adoro a... A paisagem que eu cozinho aqui, ó. Vejam. A paisagem que eu tenho de São Paulo. Eu adoro. Cozinho. Fico vendo essa paisagem, né? Pessoal, fritei o bacon, né? A linguiça. E o alho. Agora eu vou colocar a pimenta dele de moça. E o arroz. Eu vou dar um refogado. O arroz é com 250 gramas, né? Eu estou usando o meu tipo de feijão. Vou dar uma refogada. Aí, agora, eu vou botar o feijão. A água do cozimento, né? Da carne. Tá. Vou colocar mais um pouquinho de água. Vou cobrir, na verdade, né? Eu vou provar porque... Pra mim, tá bom de sal. Eu não vou colocar... Um pouquinho de pimenta do reino. Não vou botar sal, gente. Porque a água do cozimento já tá boa. Então, agora, eu vou baixar o fogo e vou deixar secar com o arroz. Pessoal, enquanto o baião tá sendo preparado, cozinhando, agora eu vou refogar a cebola. Vamos refogar a cebola. E isso, o baião, ó. Já tá quase pronto. Pessoal, a cebola tá dourada, né? Como vocês estão vendo aqui. Aí, agora, eu vou refogar a carne seca. Que eu desfiei. Tá, mexido. Baixar o fogo aqui. Ó, o baião, ele já tá pronto. Eu vou dar um toque. É, no começo da... Os ingredientes... Eu não falei do queijo coalho. Mas eu vou dar um toque com o queijo coalho. Que é um queijo lá do Nordeste muito saboroso. Mexo. Tá bom? Mexidinho. E eu vou... E eu vou... O Nordeste... A gente tem que botar. O baião tem que ter a nata, né? Vou colocar a nata. A nata. O baião vai ficar... O espetáculo. Imagina fazendo um baião desse lá no... No Masterchef. Pronto. Mexa. Você vê que meu baião é bem cremoso. A carne tá pronta. Vou desligar. Pessoal, agora... Eu vou finalizar, né? É... Colocando... A carne seca. Eu vou dar um toque. Com cebolinha e salsinha. Tem gente que não gosta, né? Mas fica... A critério de cada um. Pronto, pessoal. Esse é meu baião de dois. Ficou bonito? Saboroso também. E... O Jacan... Nas gravações do Pesadelo na cozinha com o Mistério de Romano... Ele me perguntou se eu queria ser cozinheiro. Eu falei que sim. E ele olhou pra mim e falou que eu tinha que começar do zero. Porque ele reprovou o prato que eu fiz. Então eu quero ter essa oportunidade de mostrar a ele que realmente eu sei cozinhar. E aos haters que eu li muitas mensagens falando que eu não sabia fazer nenhum ovo. Então eu quero essa oportunidade. É um sonho que eu tenho de entrar no Masterchef e um dia conseguir fazer uma faculdade de gastronomia. Agora eu vou provar o baião. Veja, ó. A geminha. Gema mole. Vamos ver se tá bom. Os jurados iam gostar desse baião, viu? Muito bom. Tchau.